E é o outro travesti que nós encontramos aqui. Boa noite, Lian. Boa noite, José Roberto Rocha. Em primeiro lugar, Hebe, um beijo no fundo do teu coração. Sabe que eu te amo demais, você é uma mulher divina do coração. E beijo, Hebe. Em primeiro lugar, um beijo pra você. Depois, em segundo lugar, um beijinho a mãe está na Bahia agora, assistindo a nós, Hebe. Realmente, José Roberto, no começo do programa, realmente eu fiquei emocionado com tudo que acontece aqui no Brasil. Principalmente, na minha parte, que eu sou uma mulata, Hebe. Eu estou dentro do meu carro, passeando, porque eu sou uma mulata. Deve descer o carro, vou dar uma cabeça, porque eu sou uma mulata. O preconceito é que eu sou uma mulata. Eu moro na Brigadeiro de São Antônio, num apartamento próprio meu. Porque eu sou mulata, o vizinho fala que não sei o que, não sei o que, mas, entendeu? Mas nós do imposto, eu pagar meus impostos, são todos iguais. Entendeu, Hebe? Nós do imposto, são todos iguais. Na hora de abrir uma conta no banco, todos são iguais. Agora, na hora que eles veem o visual da gente, aí pensam, já pensam do outro lado. Ô, Eliane, quem é, quem discrimina mais? É duplamente discriminado, né, o Zé Roberto? Exato, Hebe. Duplamente discriminado. Ela está te ouvindo. Porque é homossexual e porque é mulata. Você ouviu? Porque é uma discriminação dupla. Ah, Hebe, isso eu sinto no coração, Hebe, eu choro. Realmente, eu vou lá fora, lá fora na Europa, Hebe. Chego na Europa, eu sou abraçada com o braço da mão. Aqui no Brasil, eu choro, Hebe, porque realmente, dissimulado no Brasil, Hebe, realmente. Não, mas é isso, o programa hoje é justamente para tirar todas essas coisas, tirar essas dúvidas, não chore, não. Hoje é noite de alegria. Eu me emocionava, disse, falando com você, Hebe, que realmente, realmente. Realmente, a Eliane está muito emocionada e ela comentava com a gente antes do programa, Hebe, que uma das coisas importantes, por quais as pessoas que a gente conversou aqui no centro da cidade, uma condição sine qua non, seria isso, de tratar o assunto, nem com condolência, nem para defender, nem para apoiar, que não era a nossa proposta, e tampouco para discriminar. E ela realmente ficou emocionada, dá para perceber aqui. Eu queria saber se você tem mais alguma pergunta, Hebe, porque nós estamos aqui ao seu dispor. Acompanhamos o primeiro bloco e estamos aqui. Não sei, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Porque ela está lá falando coisas tão... Não, eu acho, realmente, ela se emocionou, né, porque, puxa vida, já tem o problema do homossexualismo. Jogam a peste da AIDS em cima da gente e a outra ainda tem o problema de ser negra? Aí é demais, né? Isso mesmo, Hebe, isso mesmo. A gente realmente veio, a gente do Brasil, o mulata só serve para a cozinha. Mas realmente, Hebe, lutei muito na Europa, nos Estados Unidos, Paris, Itália, estou dentro do meu apartamento, tenho o meu belo carro, então eu não vou ficar na cozinha. Assim, adoro a cozinha, realmente, para fazer meu gosto, mas a cozinha ficou leve. Mas olha, minha querida, você acaba de dizer, você acaba de dizer isso tudo, meu filho, você não, minha filha, você não tem que se preocupar, tá? É uma realizada, tem seu apartamento, seu carro, seu emprego, é uma artista, então não tem que chorar por causa disso. Não, não chora, não, você é realizada. Mas eu não estou chorando, Hebe, estou falando com você que eu chorei um pouco, realmente. Realmente, eu te amo muito. Muito obrigada. Ô, Hebe, eu gostaria só de fazer uma pergunta para a Andréa, porque eu estou vendo que as duas aqui, ambas estão muito bem vestidas e chegaram num carro que eu nem vou folar a marca para não fazer merchandising. Pra vestir, ganha muito dinheiro? Ganha, ganha sim, depende. Horrores. Aquelas que se valoriza, ganha. Aquelas que não valoriza, então, tem nada a ver. Vocês são artistas? Eu sou Hebe, faço muito show em tudo que é lugar. Realmente, Hebe, sobre o dinheiro, realmente, a gente ganha. Mas saber todo mundo, tudo que é parte de todo mundo. Saber ganhar, saber guardar, saber aproveitar que está fazendo, todo mundo, tudo que é parte. Como você, como a gente, como ele, qualquer pessoa. Agora, não saber guardar não adianta. Pode ser qualquer pessoa. É verdade. Aliás, hoje aconteceu uma coisa muito bonitinha lá em casa, quando eu vinha saindo para aqui. Uma das pessoas que trabalham lá em casa, que colabora lá no serviço de casa, chegou e disse Dona Eze, olha, minha caderneta de poupança. Pela primeira vez eu consegui juntar. Olha quanto eu tenho, olha quanto eu tenho. Realizado por quê? Souberam guardar, né? Poupar, tem que poupar, tem que poupar. Bom, gente, Paulo Rogério, não é Rogéria. Paulo Rogério, dizendo que ele nota que geralmente os filhos que são gays são muito bons filhos. Eles não abandonam mãe, são muito agarrados, muito ligados à mãe, não é verdade? Olha, eu acho que a mãe, quando sabe que o filho homossexual que passou por aquele período, ela vai ter o maior filho do mundo. Porque do momento que ela compreende tudo, seja, é verdade ou mentira? Porque, por exemplo, eu moro com a minha mãe, a Danusa Leão me perguntou um dia desse se eu ia cortar o cordão umbilical. Eu digo não, Danusa, porque eu ainda gosto de cafuné. E mãe é centro de tudo, tirou a mãe, acabou tudo. Portanto, se ela nos... Eu tenho um amigo que morreu anteontem, que tem uma mãe horrorosa, e eu ficava pensando não só na doença do cara morrendo, eu ficava pensando na família, pensando nas coisas que poderia tirar. Hebe, isso é a maior desgraça que a gente possa ter. Realmente, porque... Mas não são todas as mães que têm estrutura, né, Rogério? Mas... Não são todas as mães. Mãe é mãe, Hebe. Porque aí você vai dizer estrutura. Eu viajei um dia desse pela VASP, um rapaz me contou que uma moça entrou no toalete, pariu um filho, saiu, ninguém sabia de quem era o filho, e o garoto tá criando lá o comissário. Você acha que essa mulher é mãe? Não. Ela pariu apenas, né? É. Então, eu acho que mãe, quando é mãe, ela não quer saber se o filho é homossexual, se deixa de ser. Ela é mãe. Ela levou nove meses esperando, pra ver se tinha unha, se tinha dedo, se tava certo. Ora, não deu. Mas eu procuro ser um filho adorável pra minha mãe, que é a coisa mais gloriosa do mundo. É a mãe da gente. É. Agora, eu queria saber de vocês. Eu queria dizer, as quatro, se podem me responder. Ah. Vocês são felizes, porque no trabalho já sentimos que são todas lindamente realizadas, são vitoriosas, não é? Todas muito bem, postas na vida. Agora, vamos falar do outro lado. Na profissão, maravilha. E a felicidade, como é que é? Vocês são felizes? Olha, é. Em tudo, no amor, no relacionamento com os amigos, com o seu próprio parceiro, como é que é? Eu quero a resposta de todas. Eu, sinceramente, tô te dizendo, pura verdade, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Porque o carinho nunca me foi negado, eu tenho carinho de meus amigos, tenho carinho da minha família, e tenho meu trabalho, que eu posso querer mais. Eu não vou te dizer que eu sou realizada profissionalmente, porque eu ainda quero muito mais. Eu estou na metade do meu caminho. Eu acho que eu tenho muita coisa pra conquistar. Mas eu sou uma pessoa feliz. Sim, graças a Deus. Por exemplo, a gente começa a trabalhar, tem uma vida. Eu comecei, eu, por exemplo, comecei uma carreira como cantora, estrelinha do samba, né? Cantava, não sei o que é o meu pardo. É o meu pardo? Eu tenho medo de anabolizante, detesto Ben Johnson. Eu sou muito Carl Lewis. Mas aí, é uma coisa do homem. Por isso que eu nunca me furtei dizer que eu era homem. Porque mulher, eu sou personagem, eu faço no palco. Agora, eu não posso chegar perto da Ebi Camargo e dizer, eu virei uma mulher, né, Abi? Não existe isso. Porque nós temos sintomas fortíssimos do homem. Por exemplo, eu digo, a gente está namorando, né? Eu vejo um cara namorando. Vamos botar no cara. Quer dizer, vamos botar no cara. O cara está namorando com a menininha. Passa uma boazuda. Oi. Ele tira o olhar daqui e, tchum, no bumbum dela. Isso acontece. Ah, não, filhinho, é verdade, amor. É verdade. Homens vão me responder. Verdade ou mentira? Eu sei. Ah, então, pronto. Está vendo? Só no mim. É aquela coisa. Nós também estamos namorando e, de repente, passa um gatão, uma catuca a outra. Olha que beleza. Esse é o mal, Abi. Sim, mas aí é o lado feminino. Aí é que tal. Aí é mulher. Sim, né? Aí é mulher. Uma mulher faz isso? Acho que podia. Suza é você. A mulher faz isso. A mulher também faz isso? Faz. Não tem nada a ver isso, não, Rogério. Imagina. O meu namorado, inclusive, é um leopardo. E eu estou muito feliz com ele. Eu estou super feliz. Tem uma coisa. É o que você disse. Eu acho o seguinte. Eu tenho mãe. E minha mãe está assistindo hoje. Eu tenho certeza. E ela me ama. Então, fica tudo mais fácil. É. É. Não, mas eu justamente queria saber esse lance aí de ter um namorado, né? A gente briga. Ele tem ciúmes, claro. Ele sabe que a cabecinha lá no fundinho é de homem. Que o homem é meio safado. A gente controla isso. Quando você ama de verdade, não tem ninguém mais bonito. E depois ela é embatida, né? Tem um corpo. Olha, Abi, nesse ponto de namorar e de amar, eu não posso dar uma opinião atualmente, porque eu estou solteira. De repente, pode pintar um paulista na minha vida. Eu fico aqui em São Paulo. Olha, já tem um lá atrás, querida. Olha, eu já te dato lá atrás. Ah, olha, dois. Olha, que chique. Eu, de repente, tive um grande amor. Vivi maritalmente seis anos e meio, mas o palco eu tive que abandonar, Abi. Eu não conseguia conciliar. Você trocou o amor pela sua profissão. Minha minha profissão. Mas eu amei muito. Gostei. Eu nunca vivi um grande amor. Porque o meu amor de hoje e sempre vai ser a minha mãe, que é uma gracinha e que eu tenho certeza que a única pessoa nesse mundo que me ama é minha mãe e minha família. Porque outra pessoa só vai querer em mim sexo. Então, de repente, com tanta coisa boa que eu tenho para mostrar, eu prefiro ter o amor da minha mãe, que eu acho que é muito mais gostoso. E que ela está me assistindo e que é uma gracinha de pessoa. Ela, meus irmãos, que eu tenho seis irmãos. Você mora com eles, né? Moro com todos eles. Agora, você mora com os seus irmãos, com a sua mãe, que você adora e tal. Mas você agora tem sua profissão, tem seu trabalho. Precisamente na rua Marques de Itu, no meu relógio são 11 horas e 25 minutos, nós falamos ao vivo para todo o Brasil. Confere. E vamos agora continuar a nossa conversa, porque as pessoas que estão aqui acompanharam, assim, ípsis líderes, tudo o que foi dito aí. E surgiu um outro assunto muito interessante. Elas falavam...